E Jana, o Rolando, né, te fez a pergunta ali sobre como que começou a tua paixão pelo esporte, né, não tem como a gente não fazer o paralelo com o esporte, com o jornalismo, né, você sabe, eu comentei, sou publicitário, áreas próximas, você querendo ou não, trabalha há muitos anos com o jornalismo esportivo, certo? Então, a curiosidade também minha e do Rolando, a gente estava conversando nos bastidores, como que começou também a sua paixão pelo jornalismo? Como que começou? Você pode contar pra nós? Eu sempre assisti, eu sempre fui, assim, uma fã de TV, né, independentemente do jornalismo ou não, mas eu adorava, eu assistia Rei do Gado, assim, sem perder um capítulo, era criança ainda, e eu sempre gostei da dramaturgia, do entretenimento e do jornalismo também. E aí, quando eu fui decidir o que eu ia fazer na faculdade, o que eu tinha certeza? Eu queria trabalhar em televisão, que era o meu grande sonho, né, eu sempre quis trabalhar em TV, e aí eu tentei ver o que que, além desse meu desejo de estar lá, né, fazendo algo que eu não sabia o que direito, o que que eu poderia fazer que ia melhorar a vida das pessoas, né? Eu tentei trazer um pouco de sentido pra escolha da minha profissão. Eu sempre gostei muito de psicologia, aí eu fiquei na dúvida entre psicologia e entre o jornalismo. Ah, o jornalismo é aparecer na TV, não, o jornalismo não é aparecer na TV, o jornalismo é você trazer notícias, informações, histórias, que vão impactar positivamente a vida das pessoas, né, e que vão levar informação pra elas, que é uma coisa fundamental, né? Naquela época não tinha todo esse mundo da internet pra gente colocar informação aí, né, pras pessoas decidirem o que fazer com elas. Mas naquela época não, então, pra mim, a TV era o grande palco, né, a grande vitrine pra tudo isso. Então, a minha escolha foi justamente isso, foi tentar fazer com que a minha profissão, ela trouxesse frutos pra população, assim, sabe? E eu vejo que deu tudo certo, principalmente porque eu passei um tempo na reportagem, claro, a gente fala mais de futebol. O futebol, ele é aquele esporte que até esses dias eu ouvi um meme na internet falando que é um horror, que a pessoa se mata, sofre, ela vai lá, o time dela é campeão, ela vibra horrores. Mas no outro dia o time já não é mais campeão, tem que pensar num outro campeonato e aí perde, aí frustra, aí você quer chorar, você quer morrer porque o teu time perdeu. Então, é um ganha-perde e é um sofrimento sem fim. Mas o esporte, ele te traz isso, né, te mexe com a tua emoção, né? E eu acho isso sensacional, porque nós somos feitos de emoção. Exato. Então, quando eu fui fazer esporte, enfim, na reportagem, eu vivia muito isso na rua, direto. E aí, quando eu passei pra apresentação, eu falei, poxa, será que vou perder, né, porque eu vou ficar mais fechada na redação, vai ser mais estúdio, vou mais apresentar aquilo que tá sendo feito. E não, né, porque daí você vê tudo que as nossas equipes estão produzindo e o que, aquele material que vai pro ar, que é a mão de todo mundo. E eu também, né, deixei essa possibilidade de eu poder sair, eventualmente, pra rua pra contar histórias. E aí, eu saía em reportagens especiais, em séries, como essa do Bicho do Paraná, também uma série da Unimed que eu fiz, da Uber, enfim, várias séries que elas eram patrocinadas, porém, elas tinham toda uma intenção jornalística. Então, a ideia era toda nossa, né, eu não era feito algo, assim, aleatório, né, que era solicitado pelo cliente, sim. Era a gente mesmo que trazia as ideias e as histórias. Eu ia atrás dos personagens, eu ia buscar histórias que realmente valiam ser contadas, né, que as pessoas precisavam saber daquela história. E, olha, você descobre muita coisa. Você vê que, nossa, falta espaço pra gente conseguir contar tanta coisa boa. A gente tinha que filtrar aquilo que realmente era a joia mais preciosa e que ia render uma reportagem bonita, sabe, de qualidade, com superação, com histórias que as pessoas se identificassem. Então, pra mim, isso era super prazeroso, era trabalhoso demais, né, porque exige todo um planejamento, uma busca, você tem que pensar no cenário, tem que pensar qual a imagem que vai ter, onde o personagem vai falar, qual é o roteiro que você vai seguir. Então, não é assim, vai lá, faz e bota no ar. Então, mas você via depois o resultado pronto e isso, pra mim, trazia uma satisfação enorme, né, das pessoas verem e depois comentarem e ficarem surpresas com aquela história, que, nossa, né, como é que você encontrou essa pessoa? Então, eu vivi, assim, uma fase muito bonita que foi poder, né, numa rede de televisão que tem a maior audiência, né, no país, trazer essas histórias a público, né, e poder ser o meio ali, o intermédio pra contá-las. É, como o bicho do Paraná, né? É, do Paraná! É, já que você falou, assim, dessas histórias todas, né, lógico, tirando a minha com o bicho do Paraná, que é óbvio que deve ter sido a mais importante da sua vida, mas você tem um momento marcante, assim, que você guarda no coração e fala, nossa, mãe, eu fiz parte desse momento, eu contei essa história, nossa, que felicidade que eu tenho. É, então, além da sua rolando, o primeiro bicho, todos eles são super especiais, né, mas, assim, falando de atletas que já eram conhecidos do grande público, né, o Vanderlei Cordeiro também foi uma entrevista muito marcante pra mim, sabe? Foi super emocionante, a gente foi até o sítio dele, no interior do Paraná, é, contar essa história, ele saiu lá de São Paulo só pra vir dar entrevista pra gente, depois voltou pros compromissos dele, super receptivo, e eu falei pra ele, não, acho que a gente vai levar umas duas horas, a gente levou o dia inteiro gravando, porque eram muitos elementos bonitos, sabe? Era um sítio com pássaros, eu tenho um negócio com pássaros, pássaros voando, barulho e tal, o campo, assim, e ele olhando, e ele trabalhava na roça, ele cuida do sítio dele, ele mesmo pega o trator e sai pilotando e cuida da plantação, então eram muitos elementos, eu falei, não pode deixar de fora isso aqui, né, e aí é muito trabalhoso pra você produzir essa, toda essa série de imagens, né, eu fui com um cinegrafista, um repórter cinematográfico de Maringá que me encontrou, e aí a gente teve que fazer drone, né, todo esse processo, o pessoal vê ali oito segundos no ar e demorou três horas pra produzir. Então a gente chegou na casa dele nove da manhã e nós saímos cinco da tarde. E assim, foi muito legal, assim, foi uma entrevista, claro, né, trabalhosa, mas ele lembrando, né, de cada conquista dele, porque ele era um menino que trabalhava na roça, né, que não tinha nenhuma condição, ele tem nove irmãos, então a família dele sempre numa condição muito difícil, assim, né, nunca passaram necessidade, mas era aquela coisa, né, você trabalhar pra poder se manter dia após dia. E ele voltava a pé, acho que dez quilômetros de onde ele trabalhava na roça até em casa. Só que aí tinha um caminhão que levava os boias frias, né, que eles falavam, e aí ele dispensava o caminhão, ele voltava correndo, ele voltava correndo porque ele gostava de correr. Então ele trabalhava o dia todo e voltava correndo, né, a pessoa tem a alma de atleta, né. E aí ele falou que no caminho muita gente jogava pelota de algodão, né, ele xingava ele, que ele era vagabundo, que tava correndo ali no meio das coisas e tal, só que nem sabiam que ele já tinha trabalhado o dia todo. Então, claro que ele recapitulando cada momento da vida dele, ele chorou muito, né. E aí você se coloca, né, como entrevistadora naquele momento que a gente fala, não, a gente não pode se envolver com a história, é impossível você não se envolver e não se emocionar também, né, porque é uma pessoa, não é só o glamour do esporte, que a pessoa vê lá, que ele conquistou uma medalha, né, numa Olimpíada e fez história pro Brasil, não, o trajeto, a trajetória pra chegar até ali foi algo absurdo, né. Então pra ele conseguir sair do sítio e ir morar, maringar, pra ter uma condição um pouco melhor, pra disputar campeonato, maratona, corrida de rua, isso aí foi assim, foram anos, né, de treino, de busca, de insistência, e aí você pensa, poxa, tá, mas ninguém vai ser um Wanderlei, a pessoa nasce um Wanderlei, ele tem um talento nato, enfim, mas você consegue se espelhar na história dele pra você buscar coisas que as pessoas não acreditam, né, que as pessoas acham que é impossível, que é coisa da sua cabeça, que você nunca vai conseguir, que você não vai chegar. Então, pra mim, foi uma entrevista muito emocionante. Depois entrevistei também o Emanuel, né, do vôlei de praia, uma pessoa fantástica, né, Emanuel? Gente muito boa, né, nossa, muito. Muito, aham, também. Muito legal também, a gente colocou um vídeo do melhor amigo dele, da época das quadras, lá pra fazer uma surpresa pra ele, ele também se emocionou. Então, a ideia não é só simplesmente você pegar o currículo da pessoa e contar tudo o que ela já fez, né, mas sim você trazer coisas que as pessoas não sabem, eu acho que é esse que é o grande tchan do negócio, né, você contar, poxa, curiosidades que as pessoas vão repercutir depois, nossa, você viu que ele jogava na quadra lá no Curitibano, e aí o pessoal pegou e falou que ele tava ficando louco de trocar a quadra pela areia, enfim. A pessoa não fica só lembrando do cara que conquistou um bando de medalha, né, que tem um significado muito além do que o objeto ali. Então, foram, assim, dois personagens muito legais. Entrevistei a Natália no Rio, né, a Natália que tava lá no Comitê Olímpico, então a gente foi até o Rio de Janeiro, porque ela não conseguia vir pro Paraná, a gente foi até lá também. Tem muita gente boa, assim, e a luta entrou na vida dela de uma forma inusitada, né, ela tava, ela falou assim, eu quero ser atleta olímpica, porque eu vou fazer não sei, quero ser atleta olímpico, não, como é que vai ser atleta olímpica? Ela falou, eu sempre fui muito competitiva, sempre gostei muito de competir, né, e aí achava que tinha que ser um esporte individual. E aí, ela voltando do curso de inglês, ela passou em frente a uma escola de luta e foi ver o que tava rolando ali, né, era o taekwondo, e aí ela, tá, o professor falou que ela levava jeito, começou a praticar, daí ela pegou e falou assim, tá, mas isso aqui tá na Olimpíada? Então, eu só quero se tiver na Olimpíada. Não, tá entrando na Olimpíada. Ah, então tá, então vou fazer. E aí, ela foi a brasileira que fez história na Olimpíada, que mudou, né, a cara do taekwondo do Brasil pro mundo, né, e trouxe visibilidade pra gente. Então, ela deu pontapé inicial ali, ainda mais sendo mulher, né, então foi assim, são histórias que são muito legais. Agora, claro, a gente já trouxe também histórias de pessoas anônimas, que passaram por depressão, que sofreram preconceito na infância, que tiveram vários problemas, tanto físicos quanto mentais, e que, através do esporte, mudaram de vida, né, conseguiram não só se tornar atleta, eu também entrevistei uma mulher que sofreu tudo isso, preconceito, sofreu depressão, e aí, hoje, ela é proprietária de uma academia de boxe pra mulheres, é uma academia só de mulheres, e a gente foi contar a história dela também, que é super pesada, assim, bem difícil mesmo, ela teve vários problemas, tanto na infância quanto na adolescência, né, de preconceito, de ser violentada, enfim, e o esporte pra ela foi aquela virada de chave, até hoje ela tá lá, ela é exemplo pra milhares de mulheres, que vão buscar academia também pra superar problemas parecidos, né, de depressão, de câncer, às vezes você passa por um tratamento de câncer que é super agressivo, e, né, às vezes não tá preparado pra encarar isso, né, porque é uma doença que é muito silenciosa, então, você encara um tratamento complicado, e depois acha que a vida vai ser difícil de voltar, enfim, e o esporte, ele é aquela, aquele, aquela, aquela bávola de escape que depois se transforma em algo rotineiro, né, que tem, que traz você de volta pra vida com muita motivação, o fato de ter várias mulheres também na academia, você se conecta com pessoas que vivem os mesmos desafios que você, e aquilo ali te transforma pra conseguir ser mais forte. E, Jana, você falando disso, né, até comentei rapidinho com você nos bastidores, né, quem acompanha o Nick Fans Brasil sabe que eu iniciei o canal exatamente por causa disso, né, eu tava num processo de depressão porque minha mãe tinha falecido, tinha mudado de Curitiba pra São Paulo, pandemia e etc. E eu sou fã do New York Knicks desde 92, e aí resolvi... Cuidado. Ah, ele é Boston, ele é Boston Celtics, no final de semana o time dele ganha do meu, inclusive. E aí comecei a voltar a assistir NBA com mais afinco, sabe, porque eu já assistia, desde a época do Álvaro José e Luciano do Vale. E daí começou, né, o projeto, e assim, o que o esporte traz é algo que você não consegue mensurar. O canal, que é um canal de esportes, que nem eu falei, trouxe aqui o Rolando na minha vida, que hoje é cliente da agência, é meu amigo, é uma pessoa que... Cara, eu agradeço a Deus todos os dias, entendeu? Por essa amizade. Mas não é só isso. Todo o pessoal que eu conheci no basquete, nos Estados Unidos, né, eu jamais imaginava o que ia acontecer, entendeu? Então, o esporte pode, sim, ajudar. Para mim, ajudou, entendeu? Porque eu estava muito mal, muito mal mesmo. Minha empresa é indo super bem na pandemia. Estou aqui. Mas, mesmo assim, ajudou. Então, só ressaltando, realmente eu assino embaixo tudo isso que você falou. E a gente vê por aí, quanta gente tem a sua vida mudada através do esporte. Mas eu queria só fazer um... O que é isso?